Moradores de comunidade ficam no meio do fogo cruzado, no meio do fogo cruzado do crime. E olha aqui, é bala traçante, bala de fuzil, metralhador e tudo mais. Sai que é bala! Marco Sadoc, põe na tela, ô Cláudio. Os confrontos foram tão intensos que tiros de fuzil atingiram o condomínio Vila Dupan. Pessoal, aqui ó, isso aqui é o projétil que ficou aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é da bala, olha isso. Brincadeira não, né, cara? Ó como é que tá. A Vila Dupan, construída para os Jogos do Rio em 2007, fica a cerca de dois quilômetros da zona de confronto. São duas semanas de guerra entre traficantes e milicianos na Gardênia Azul, com rajadas de tiros e pânico para os moradores. Quando amanheceu o resultado de mais uma noite de guerra. Nas ruas da Gardênia, cargos incendiados por criminosos. Datena, a polícia militar informou que o batalhão de choque da corporação foi recebido a tiros pelos criminosos, mas que, apesar de toda essa violência, ninguém ficou ferido ou algum criminoso foi preso. O patrulhamento na região está reforçado. Depois de anos de controle da milícia, no ano passado, o Comando Vermelho conseguiu tomar parte do território dos paramilitares. No entanto, nos últimos dias, os milicianos passaram a atacar os traficantes. No sábado, mais tiros. Bom dia, Gardênia Azul. Dois homens com extensa ficha criminal foram presos e um adolescente apreendido junto com o rádio transmissor. Na última terça, duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Investigações da polícia civil apontam que o Comando Vermelho tem a intenção de criar um cinturão do trafico. Já que a gente atua até a Tijuca, na zona norte, passando por áreas de mata da floresta da Tijuca e tentando tomar rio das pedras dos militares.